E aí galera, tudo certo? Começando mais um Papo Daqui, mais um episódio, o décimo segundo episódio do Papo Daqui, dessa vez com um cara que já deve estar entrando e que fez história no Grêmio, no São Paulo, no Santos, no futebol carioca, no Cruzeiro, já tá aqui entre nós, já vai entrar e que tem com certeza muita história pra poder contar, né? Foi relembrado, agora todo mundo tá na divisão de Libertadores Mundial, vamos ver aí e conversar com Paulo Roberto, lateral daquele time, campeão da Libertadores pela primeira vez, campeão brasileiro pela primeira vez, campeão do mundo pela primeira vez. Só guardando a entrada dele, já tá, já vai estar entre nós. O Paulo Roberto. Chamou a atenção de muitos, né? Muitos que não viram o jogo contra o... Tudo bem, Paulo? Fala, Guilherme. Tudo bem, graças a Deus. Prazer falar contigo aí e participar. Pô, primeiro eu gostaria de agradecer por ter aceitado esse convite pra bater esse papo com o torcedor grêmista. Não, eu acho legal, entendeu, Guilherme? Eu não gosto muito de participar, sinceramente, mas eu falei contigo, né? Pra que fosse um momento bom, um momento oportuno. E, pô, tu se mostrou um cara sincero, um cara bem educado, né? Que eu sei que teu programa é bastante visto e a tua live tem bastante seguidores também. Então, isso pra mim é legal porque eu posso passar um pouco, assim, pro torcedor do Grêmio, pra aqueles que às vezes têm curiosidade de alguma coisa. Então, eu achei legal e eu tenho certeza que vai ser bacana participar contigo aí, Guilherme. Pô, muito obrigado. Queria começar te perguntando como é que tá sendo esse momento de quarentena aí pra ti. Eu sei que tu tem teus projetos como empresário, tem tua vida pessoal também. Como é que tu tá fazendo pra tocar tua vida nesse período de quarentena? Ó, Guilherme, sabe que hoje, né, nós temos o escritório, mas tudo se faz pela internet, né? A gente usa o WhatsApp e dá pra se comunicar bem, né? E pra gente ir no escritório hoje só se for uma coisa muito importante, uma reunião de urgência, alguma coisa assim. Senão, a gente prefere ficar em casa, né? O Matheus, que é meu sócio hoje, que trabalha comigo e tem o Eduardo e o Ícaro também. A gente faz videoconferência, a gente conversa e, graças a Deus, Deus tem abençoado bastante a gente, mesmo nessa pandemia, mesmo nessa quarentena, ter que ficar em casa. A gente tem feito negócios, então, tô bem tranquilo em relação a isso e a gente tem que se cuidar, né? É pra ficar em casa, vamos ficar em casa, vamos se cuidar o máximo que a gente pode, porque isso aí vai ainda durar um tempinho, né? Pra gente se adaptar, usar máscara, higienização, mas tá sendo legal. Paulo, a galera tá revendo, né? A televisão tá repassando agora, como não tem futebol, tá repassando os jogos antigos e passaram dois grandes jogos que tu esteve, a Libertadores e o Mundial. Como é que é pra ti rever esses jogos e a relação com torcedores que daqui a pouco não te viram jogar, de uma geração, daqui a pouco eu que sou um pouco mais novo, tá conhecendo quem foi o Paulo Roberto, jogador? Guilherme, pra mim foi uma surpresa muito agradável, né? O que a RBS fez, né? A Rádio Gaúcha, porque eu vou te falar sinceramente, eu nunca tinha visto o jogo na íntegra, sabe? Nunca tinha visto, eu vi os gols, vi alguns lances, mas na íntegra, assim, nunca tinha parado na frente da TV pra assistir, né? E realmente é uma emoção a gente saber que as conquistas foram tão importantes, depois de 37 anos, a gente ainda falando nisso, né? A conquista mais importante do clube, da grandeza do Grêmio, de 116 anos, e a gente ter participado, né? Lá na arena onde tá escrito Grêmio Campeão do Mundo, isso me orgulha muito, né? E principalmente pra mim, pra minha família, né? Que a minha esposa ainda assistiu, né? Algumas coisas, mesmo depois de 83, mas tanto o Matheus, o meu filho e o Lucas, eles não tinham assistido, eles só tinham escutado falar, nunca tinham assistido realmente, assim, o jogo todo e a minha participação, né? Lógico que com eles tem aquela crítica, né, Guilherme? Tu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, ainda bem que o jogo já tinha passado e a gente tinha ganho, porque senão... E como é que foi, por exemplo, tu foi o pioneiro no Grêmio, que foi o primeiro campeão brasileiro, o primeiro campeão da Libertadores, o até hoje o único campeão do mundo, como é que tu te sente olhando pra trás e vendo essa carreira tão bonita que tu fez aqui no Grêmio? Ah, Guilherme, eu me sinto hoje muito honrado, né? Porque Deus me abençoou de fazer uma carreira profissional de jogar só em clubes grandes, né? E ser o dos quatro jogadores que participaram das três conquistas mais importantes da história do Grêmio, que foi o China, o Deleon, o Tarciso e eu. Então isso pra mim é um motivo de orgulho, né? Fazer parte da história do clube, da grandeza do Grêmio. Eu tô muito feliz com tudo, tô muito feliz assim. Não sou um cara que vivo do passado, não sou um cara saudosista, sabe? Eu acho que o que eu tinha que fazer na minha carreira, eu fiz e sempre tentei fazer da melhor maneira possível, honrar as camisas dos clubes que joguei. E isso, graças a Deus, eu fiz bem em todos os clubes que passei, fui campeão, né? Junto com a ajuda dos meus companheiros de comissão técnica. Então o que marca a nossa trajetória nos clubes são as conquistas. E Deus me abençoou que em todos os clubes a gente sempre conquistou alguma coisa. E no Grêmio, campeão do mundo, né? Então não tem mais o que falar, é o título mais importante. Eu fiz uma live com o teu filho, o Lucas, foi uma das primeiras que eu fiz e o que tá surgindo ali nos comentários é uma coisa que surgiu na dele, que parece que tu era bom no futebol, mas no futebol aí tu é diferenciado também. É que eles, tanto o Matheus como o Lucas, eles começaram a jogar futebol há pouco tempo. Eu já jogava, quando eu joguei no Vasco e no Botafogo, eu vivia na praia, tava acostumado com a areia. Eles agora que tão se adaptando na areia, mas tão melhorando, tão melhorando. Ainda não tão naquele nível que eu tô, mas tão melhorando. Muitas pessoas agora começou a relembrar aquele time de 83 com as reprises. Muita gente te considera o melhor lateral direito da história do Grêmio. Inclusive saíram pesquisas, enquetes, em veículos sobre isso. Ser o melhor lateral direito da história do clube. Como é que é pra ti? Porque o Grêmio teve grandes laterais, tu entre eles, mas teve grandes laterais. O Ars também tem mais liberdadores, o Léo Moro tem mais liberdadores. E nesse mundo de grandes laterais, tu tá entre o melhor lateral da história. É, foi uma outra situação, né, Guilherme, que me deixou muito contente mesmo. Foi que algumas semanas atrás, o pessoal da imprensa começou a me ligar, a entrevistar, e eu sinceramente não tinha visto a votação, sabe? Que foram feitos entre os melhores jogadores da história do Grêmio. E eu fui escolhido o melhor lateral direito da história do Grêmio, justamente disputando ali com o Ars, né, que também foi um grande jogador. Então isso foi um motivo de orgulho. O time de 83 também foi considerado o melhor time da história do Grêmio. E aí até teve agora no Globo.com uma situação que o melhor da história do Inter, acho que foi de 76. Aí fizeram entre os dois, Grêmio de 83 e Inter de 76, a seleção entre os dois. E eu também fiquei na seleção como lateral direito, junto com os melhores jogadores. Então, pô, foi um mês, assim, um mês de maio pra mim foi um mês de muita alegria, né, de uma satisfação e de... me senti honrado, assim, por saber que a carreira que eu tive, né, foi muito marcante e é lembrado até hoje. Então, eu me sinto contente com isso, né, mas eu vejo, assim, nos meus filhos, né, na minha esposa, na minha família em geral. Infelizmente, o meu pai e a minha mãe já não estão mais aqui conosco, mas foram eles que me ajudaram e sempre me deram todo o apoio. Depois eu casei a minha esposa, a Cláudia, os meus filhos. Então, eu sei que as pessoas se alegraram com isso também, né, recebi muitas mensagens, e-mails, pessoas de fora do Brasil. Então, eu fiquei muito feliz, é muito legal isso. Ó, o Iaco Velho tá te mandando abraço, o Lucas Poleto tá assistindo, o Renato Sandália de Viamão tá te mandando um abraço, o Alan Espinosa dizendo que tu jogava demais, uma galera com um carinho muito grande por ti. Ah, são todos meus amigos, né, e o Alan é filho do Espinosa, que eu conheço desde pequeno, né, um menino, eu chamo de menino até hoje, que eu tenho um carinho muito grande. O Espinosa foi o cara que, pô, eu não gosto nem de falar, porque senão vai ficar difícil pra mim e vai ficar difícil pra ele, pra família dele, falar do Espinosa aqui. Mas é um cara que eu guardo no coração. como um grande amigo que eu tive no futebol. Não foi só meu treinador, foi meu amigo. Então, é difícil falar muito. O Lucas é meu filho, tá acordado até agora lá na Grécia, né, que seis anos, seis horas, desculpa, seis horas de diferença e ele tá lá, tá lá participando. O Renato Sandália é um amigo meu também, que mora aqui em Viamão. Mas agora, acho que depois de tanto tempo, acho que já deve ter comprado um tênis, que antes ele só usava sandália. Só usava sandália? Só sandália. Agora deve ter comprado tênis já, porque faz tempo. No inverno aqui, sandália e ele usava sandália. Aquele time do Grêmio, do Espinosa treinava, tinha tu, tinha o Renato, tinha Baidec, tinha Tarciso. Tinha muitos caras irreverentes naquele time. Tem alguma história, alguma resenha, alguma história daquela época que já tenha caducado e tu possa contar pra gente? Tem muitas histórias, mas tem umas que foram caducadas e vão continuar caducadas, porque não dá pra falar, entendeu? Tem umas que vão continuar caducadas. Não, mas tem muitas histórias, muitas histórias. Uma que foi legal, assim, que foi engraçada, que a gente foi campeão do mundo, né? E jogamos o jogo em Tóquio e tinha um jogo já marcado, independente de ser campeão ou não, tinha um jogo marcado em Los Angeles, quanto a América do México, que na época era o time top do México, tinha sido campeão e ia ser colocação de faixas, eu acho uma situação dessa. E era um jogo da Televisa, que é a televisão mais importante lá do México. E tinha uma taça, o jogo tinha uma taça, valia uma taça. Pô, e ninguém tava afim de jogar mais, a gente tava afim de voltar pra Porto Alegre, festejar com os familiares, voltar pra ver a alegria do torcedor do Grêmio, mas era um contrato que tinha, a diretoria do Grêmio tinha feito um contrato e tinha que jogar esse jogo. Só que a gente já tava saturado, o nosso foco durante três, quatro meses foi mundial, foi Tóquio, Hamburgo, e a gente queria voltar pra casa, mas teve que jogar esse jogo. E nós fomos jogar o jogo e o jogo empatou, empatou e a gente nem tinha lido o regulamento, não sabia que tinha que ter a taça pra alguém, então tinha que ir pros pênaltis, mas a gente já tava indo pro vestiário. Aí o Spinoza falou, não, 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 precisa, pode dar a taça pra eles. Aí os caras, não, não, mas tá na televisão, tem que bater o pênalti. Ah, então tá, vamos bater o pênalti. A gente foi lá bater o pênalti, a gente ainda ganhou ainda. Boteu mais uma taça, a gente nem queria mais, a gente queria vir embora logo. Teve uma pergunta que chegou, não sei se tu vai descobrir quem mandou, mas me falaram que tem uma história do Mário Sérgio na concentração de gramado. Eu vou te falar, até já imagina quem fez essa pergunta. Ele não tá no Brasil, mas ele fez uma pergunta. Eu sei porque eu contei essa história e é uma história verdadeira. Eu contei pra ele, pro Matheus e a gente dava muita risada, porque foi o seguinte, o Spinoza veio pro Grêmio e o Spinoza tinha, desculpa, o Mário Sérgio veio pro Grêmio e o Spinoza era amigo do Mário Sérgio. O Spinoza queria a contratação do Mário Sérgio, já tinha, não me lembro se jogou junto ou tinha sido treinador já do Mário Sérgio. E o Mário Sérgio veio. E sabe, né, que o Mário Sérgio não era muito alto, era careca. E a gente tinha a nossa turma ali no Grêmio, que era eu, o Renato, o Paulo César, que a gente ficava mais junto, brincando, porque a gente era solteira, né? E o Mário Sérgio chegou, pô, o Mário Sérgio era um cara, pô, brincalhão, gostava de, desculpa a palavra, mas sacanear, brincar, e a gente começou a brincar com ele. No vestiário a gente escondia o tênis dele, dava nó na meia, ele ia aquecer com a gente, a gente cuspia na mão, dava na careca dele. Quando ele ia alongar com a gente, aquele alongamento de botar o pé no ombro, ele não era muito alto, a gente levantava o ombro, ele caía, porque a perna dele era curta, né? A gente botava aqui no ombro e levantava, ele caía, e o Espinosa nos chamava na sala, para de brincar com o Mário Sérgio, para de brincar com o Mário Sérgio, qualquer hora ele vai aprontar para você. Quem vai aprontar? Nada. E a gente, e ele quieto, ele só ria, tal, não sei o que, o Mário Sérgio só ria, tá. E aí nós fomos para Gramado e Canela, para participar da pré-temporada, para ir para Tóquio. E na época lá era, mesmo sendo final de ano, em Gramado, sempre de noite a temperatura baixa. Então a gente tinha, o nosso hotel era longe, tinha entrada do hotel, até chegar no hotel era tudo, era mato, flores, assim, tinha uma, aquele banhado assim na entrada, aquele banhado que tem as flores e a banhada ali. E a gente sempre passeava ali depois da janta, depois do almoço, dar uma caminhada, né? E aí um dia acabou a janta e no hotel tinha uma sacada grande, assim, que o pessoal ficava depois ali tomando chimarrão e coisa. E aí acabou um dia desse da janta, aí vamos dar uma volta, vamos dar uma volta. Aí fui eu, o De Leon, o Mário Sérgio, o Renato e o Paulo César. Dá uma volta, aí nós fomos conversando, aquela resenha de jogador, né? Conversando, contando história e tal, mas a gente não viu que o Mário Sérgio foi ficando para trás. O Mário Sérgio e o De Leon foram ficando para trás. E nós fomos conversando e eles para trás e a gente conversando. Aí daqui a pouco o Mário Sérgio falou, Ê, vocês três aí que estão mais na frente, que era eu, o Renato e o Paulo César. Olha aqui, vocês são os machões aqui do Grêmio. Ele estava com uma arma, eu acho que na época era uma 7,65, só que estava com um festim. E a gente não sabia, ele saiu dando tiro em nós. E nós correndo, nós correndo e ele dando tiro. E nós entramos naquele banhado, entramos naquele banhado correndo. Bom, nós chamamos aquela, o agasalho do Grêmio de pega-pega, todo embarrado. E eles voltaram para o hotel. E nós ainda com medo, pô, nós vamos voltar para o hotel agora, o Mário Sérgio vai nos pegar. E aí nós entrando pelo hotel escondido, estava todo mundo na sacada. Na época o Seu Verage, o diretor, o presidente, o Espinosa, o Iton Fritz, tudo na sacada e dando risada para nós e o Mário Sérgio sentado lá, tomando chimarrão. E nós todo embarrado, tivemos que tomar banho naquele frio ainda. Aí, acabamos perdendo, né? O Espinosa avisou, o Espinosa avisou, a gente não acreditou. Se vingou bem, o Mário Sérgio. Pô, tá louco, muito bem. Ó, a pessoa que fez a pergunta tá dando risada aí nos comentários. É, pergunta se o nome não é Lucas Poleto. O Renato Wunder falou que ele, tu foi uma das, faz parte de uma das primeiras gerações de alas no Brasil, de jogadores, de laterais que atacavam mais. Tu, Júnior, Leandro, aquela geração ali. Tinha alguma coisa diferente do treinamento? Por que que tu gostava tanto de atacar? Tu sempre era um cara que aparecia na frente. Guilherme, é que eu comecei jogando na base do Grêmio, eu era volante. E aí joguei de volante, joguei até de meia na época. E quando eu joguei aqui no Tamoio, aqui em Viamão, quando eu comecei, eu também jogava de meia. E aí surgiu a oportunidade na seleção gaúcha de jogar de lateral. E eu fui. Só que eu era muito ofensivo. Eu tinha a precisão assim de driblar, de cruzar, de chutar bem, sabe? E então eu já me tornei um jogador ofensivo na época, que não se falava ala, que depois se tornou ala e hoje é normal que isso aconteça. Mas naquela época eu já jogava dessa maneira. Tanto é que o Grêmio tinha um esquema de jogo, que pelo lado direito era o lado forte do Grêmio, que era comigo e o Renato. E no outro lado, quando jogava tanto o Paulo César ou o Casimiro, é um lado que ficava mais pra fechar. Porque aí eu subia, sempre tinha cobertura ali do China ou do Baideck. Então o nosso lado forte era o apoio ali que eu dava juntamente com o Renato. Mas por que isso, Grêmio? Porque tinha muito treinamento. A gente treinava muito taticamente. Depois do treino, a gente ficava no treino. Depois do treino, cruzando bola, batendo falta, sabe? Hoje o que eu vejo é que os jogadores mais jovens não se dedicam tanto a aperfeiçoar depois do treinamento, sabe? Acaba o treino, todo mundo tem pressa de ir embora. E aí às vezes tu vai ver jogos, tu vê os caras cruzando por trás do gol, tu vê os caras cruzando a meia altura, sabe? Mas não é porque é melhor ou pior. É que você tem que aperfeiçoar, tem que treinar. E isso, na época, a gente tinha tempo e fazia bastante. O José Henrique falou que um dos gols mais bonitos que ele assistiu no Olímpico foi um que tu fez numa vitória contra o São Gabriel, num 3x0. Tu te lembra desse gol? Lembro. Tu acha que foi um dos mais bonitos da tua carreira? Tá entre os três mais bonitos. Porque eu me lembro, Henrique, né? Eu me lembro. Eu me lembro, Henrique, porque foi no Estádio Olímpico, foi uma sobra de bola na entrada da área e eu dominei. Sim, a bola levantou e eu peguei de 100 pulos e foi no ângulo. Realmente foi um golaço, foi um dos mais bonitos da minha carreira. Obrigado pela lembrança, Henrique. Além de tu ter a tua passagem pelo Grêmio, tu passou por outros grandes times e fez grandes temporadas. No futebol paulista, no futebol carioca. No Vasco e no Botafogo, tu, inclusive, tem títulos. Como é que foi jogar no Rio e tu não te apaixonou pelas praias, que nem o Renato, que hoje prefere ficar no Rio? Guilherme, assim, como eu falo sempre, Deus me abençoa. Em todos os clubes que eu passei, foram conquistados títulos. Tanto no Cruzeiro, no Atlético, no Vasco, no Botafogo. Eu gosto do Rio de Janeiro, mas eu não sou um cara assim fascinado pela praia, sabe? Eu gosto de ir na praia assim pra conversar, pra jogar um futebol, né? Pra sentar e ficar no sol, tomando banho de sol. Essas coisas eu não gosto, eu não curto muito. Eu gosto muito do Rio de Janeiro, morei oito anos no Rio de Janeiro. É um lugar que eu gosto muito, né? Aproveitei bastante a minha passagem dos clubes profissionalmente e a minha vida com a minha família também foi muito legal. Mas eu não curto muito assim praia, de ficar o dia todo, de ficar a manhã toda na praia tomando sol. Eu gosto de ir pra conversar, tomar uma água de coco, jogar um futebol ali. Mas assim... E como é que foi jogar no Botafogo e no Vasco? Foi campeão em dois grandes times do Rio, dois rivais do Rio. Como é que foi jogar lá? Não, pra mim foi muito legal porque eu cheguei no Vasco. Fazia algum tempo que o Vasco não era campeão, que o Vasco não ganhava do Flamengo. Tinha esse tabu, né? Nós acabamos campeões dois anos, 87, 88. Ficamos nove jogos sem perder pro Flamengo. E a final sempre era contra o Flamengo, né? Que é considerado lá no Rio o clássico dos milhões. Jogava no Maracanã com 110, 120 mil pessoas. Então, marcou muito. E o Botafogo... Vem novamente o meu amigo e treinador, Espinosa, né? Me levou pro Botafogo. Ele foi treinador. Ele tinha sido campeão em 89 com o Botafogo. Porque o Botafogo não era campeão há 21 anos. E me levou em 90. E a gente foi bicampeões do Carioca também. Então, a minha trajetória no Rio também, como em outros clubes, foi de conquista. É isso que marca a nossa carreira, né? E juntamente com o Espinosa. Tu também jogou na Seleção Brasileira. Tu foi convocado. Tu teve sete... Tu teve sete vezes pela Seleção. Quando tu é convocado pra Seleção, quer dizer que tu é um dos dois melhores laterais do país naquele momento. Como é que era pra ti jogar na Seleção Brasileira? Foi legal, Guilherme. Porque eu joguei na categoria de base. Joguei na Sub-20. Depois joguei na de Novos, que é aquele torneio que tinha em Toulon. E depois fui convocado também pelo Carlos Alberto Parreira, pelo Lazzarone e pelo Edu na Seleção Principal. Numa Copa do Mundo, eu vou te falar sinceramente, porque foi política. Na época eu tinha sido escolhido dois anos seguidos o melhor lateral direito do Rio de Janeiro. Jogando pelo Vasco no ano que nós fomos bicampeões, nos dois anos. E o Josimar, na época... Isso não esqueça que marcou, né? O Josimar, na época, estava no Botafogo. Sem contrato, não estava nem jogando. E todo mundo, no dia anterior, porque o Leandro tinha sido cortado. Na noite anterior, foram pra minha casa, na época, a Globo, a Bandeirantes. Todo mundo lá que eu ia ser convocado, que eu ia me apresentar amanhã. No outro dia, no caso, né? E acabaram convocando o Josimar. E eu não fui pra Copa do Mundo. Até o Josimar foi na Copa e foi bem, fez até gol. Mas aquele momento era a minha oportunidade. Eu joguei antes, joguei eliminatória, joguei Copa América, mas não tive a oportunidade de jogar a Copa do Mundo. Mas eu não reclamo. Eu agradeço a Deus sempre por tudo que foi a minha carreira, por todos os clubes que eu passei. Então, eu só agradeço a Deus por ele ter sempre me abençoado. Você também passou pelo Cruzeiro, onde você foi campeão daquela da Super Libertadores, né? E pelo Corinthians, onde você foi vice-brasileiro. E depois você vai pro Serro Portenho do Paraguai. Como é que surge essa... Por que jogar no Paraguai? Não é o normal, ou pelo menos o natural, o jogador jogar no futebol paraguai, o jogador aqui brasileiro. Onde é que surgiu a oportunidade de jogar no Serro? Como é que foi jogar ali no Paraguai? Guilherme, eu tava praticamente querendo parar de jogar, porque eu tinha um problema no meu tendão de Aquiles, que tava inflamado há bastante tempo, né? Eu não queria mais jogar. Só que o Jair Pereira, que tinha sido meu treinador no Cruzeiro e no Corinthians, foi pro Serro Portenho. E aí ele me ligou pra eu jogar seis meses no Serro Portenho. Mas aí eu expliquei pra ele, pô, eu tô tomando injeção pra jogar. Na época eu tomava o Voltarim pra poder jogar, porque eu tinha muita dor. Não vem, tu vai me ajudar aqui, não sei o que, tem a Libertadores e tal. Aí eu fui, mas na época o Serro Portenho, a estrutura era muito fraca. O time não era bom, entendeu? E aí deu três meses, dois meses e meio, o Jair Pereira acabou caindo. E aí eu pedi rescisão de contrato também. Foi legal, porque foi uma experiência nova de ter jogado ali três meses. Joguei Campeonato Paraguai, joguei alguns jogos da Libertadores. Mas eu já tava no final de carreira, já não tava mais com aquela volúpia de continuar jogando. Até porque eu sentia muita dor no meu tendão. Antes de tu parar, tu ainda passa pelo Canoas aqui, pela Ubra Canoas. Como é que foi voltar pro futebol gaúcho tanto tempo depois? E chegou a rolar em algum momento da tua carreira alguma negociação pra tu voltar pro Grêmio? Alguma coisa nesse sentido? Aconteceu. Na Ubra Canoas ali foi uma situação que o Noveleto, que é meu amigo particular, que era o presidente da federação há pouco tempo, eu tinha parado de jogar, eu tava em casa, não tava fazendo nada, não tinha decidido o que eu ia fazer. E ele me convidou pra ajudar ali, o clube que não é conhecido, acho que nem existe mais, pra ajudar naquele momento aí. Tava o Luiz Eduardo, tava o Paulo César, o Luiz Carlos Vink, o Marco Antônio. Aí eu peguei e fui. Fiquei ali um tempo com ele e foi legal. Eu já tava em casa, não tinha mais nada que fazer, não queria jogar mais. Era profissional, mas ao mesmo tempo não era, eu não treinava todo dia. Eu treinava um, dois dias e ia pra jogar. Não concentrava, eles concentravam e eu chegava na hora do almoço pra jogar. Foi legal. A passagem ali foi legal. E chegou a rolar alguma vez, alguma possibilidade? Desculpa, eu não respondi essa pergunta. Aconteceu duas vezes, depois que eu saí do Grêmio, duas situações pra eu voltar. Na época, o César Pacheco, que é meu amigo até hoje, que era o diretor de futebol, tentou me trazer duas vezes, mas não deu, porque eu tava noutros clubes. O negócio do passe, que hoje não tem mais. Então, mesmo quando acabava o contrato, dependia do clube pra sair ou não. E, nas vezes, os clubes não me liberaram. Uma vez eu acho que eu tava no Cruzeiro e a outra vez eu tava no Vasco. As duas vezes que o Grêmio tinha me procurado e acabou não dando pra voltar. O meu último jogo no Grêmio foi o jogo de Hamburgo, né? Contra o Hamburgo em Tóquio, no Japão, que a gente foi campeão do mundo. Eu não queria ter saído do Grêmio, mas, naquela época, me venderam. Não chegou, naquela época, tu mesmo disse que não queria sair. Não foi possível, na época era diferente? Tu tentou negociar pra ficar? Como é que foi? É que, na época, os diretores que tinham lá, a gente tinha sido campeão do mundo, né? E eu voltei pra Porto Alegre, era dezembro isso, e nós entramos de férias. E aí eu fui pra praia com meus pais, né? Porque eu era solteiro, né? Fui pra praia com meus pais. Aí, um dia, eu tava em casa, na praia. Chegou um segurança do Grêmio, nem era diretor, não. Chegou um segurança do Grêmio falando que eu e meu pai, pra gente ir no Olímpico no outro dia à tarde, que esse tal diretor lá, que eu não vou falar o nome, queriam falar comigo. Aí eu fui lá, eu achando que ia pra renovar o contrato, né? Pra fazer alguma coisa, ou estender o contrato. Não, eles não disseram assim, tu quer ir pro São Paulo? Tu quer ser vendido? Não, tu já tá vendido, é uma troca, vai vir outro jogador e tal. Aí aquilo me entristeceu muito, eu não queria ter saído na época, né? Mas é que tudo tem um propósito de Deus, a gente não entende as coisas no momento, vai entender depois lá na frente. Então, pra mim, profissionalmente e financeiramente, foi muito melhor, eu fui muito mais valorizado, né? Porque geralmente tu é a prata da casa, tu é da base, tu não é tão valorizado. E aí eu fui valorizado financeiramente, pra mim foi excelente também. E foi melhor pra todo mundo, o Grêmio que de repente não queria mais ficar comigo e o São Paulo que me contratou e eu acabei fazendo carreira fora do Rio Grande do Sul também, que todos os clubes que eu passei, fui campeão. Mas não guardo uma água a mais, meu coração tá limpo, tá tranquilo e é a vida que segue. Tu para de jogar depois do Canoas e o teu filho, Lucas Poleto, é jogador de futebol. Como é que é pra ti ver um filho jogando futebol e passando por times que tu passou, como Santos, como Grêmio? Como é que é essa relação de pai e filho? Como é que é ver ele dando os próprios passos nessa carreira? Ah, os meus dois filhos passaram pelo Grêmio. Tanto o Matheus como o Lucas, né? O Matheus passou pelo Grêmio, pelo Cruzeiro e pelo Atlético. Três times que eu joguei no Atlético, ele chegou a jogar no profissional, né? O Matheus. E o Lucas jogou no Grêmio. Jogou no profissional do Grêmio. Então, pra mim é um motivo de orgulho muito grande, mas ao mesmo tempo, pra eles, é uma cobrança muito grande até hoje, sabe? É muita comparação. E as pessoas falam, ah, se tu jogar 10% que o teu pai jogou, se tu conquistar a metade dos títulos que o teu pai jogou. Então, isso pra eles, eu sei que é uma pressão muito grande. Mas, graças a Deus, o Lucas tem superado isso, né? Ali no Grêmio, tava bem. Jogou, o Renato deu a oportunidade pra ele. Fez gols. Se eu me perguntar por que que ele saiu, eu também não sei. E o Matheus também fez a carreira dele, mas acabou desistindo de jogar. Hoje trabalha comigo e, pra mim, tem sido importante a participação dele no escritório. E o Lucas tá lá fora, tá na Grécia, tá bem. Vai pra segunda, vai acabar agora a segunda temporada. E já, agora mesmo, hoje, nós recebemos ligações, né, de clubes grandes da Europa, de outros países, querendo a contratação do Lucas. E aí eu deixo isso mais a cargo do Matheus, né? Mas tá bem, tá feliz. Lógico, a saudade, ela aperta no peito muitas vezes, né? Dá saudade, mas... O importante é que ele tá bem, tá feliz e tá fazendo o que ele gosta. E tá muito bem lá. Eu conversei com ele, foi uma das primeiras lives e também desejo todo o sucesso do mundo pro Lucas aí. Depois que tu para de ser jogador, tu vira também empresário. Hoje, tu tá junto com teu filho. Como é que é ser empresário e que experiência tu consegue trazer, até quando tu era jogador? Tu conviveu? A própria situação tá saindo do Grêmio. Hoje, tu tá trabalhando com jogadores. O que tu consegue trazer de experiência diferente? Como é que é esse trabalho de empresário e de jogador? Olha, hoje, o nosso escritório, né, sou eu e o Matheus, né, que somos sócios, né? E tem o Eduardo, Eduardo Godoy, que também é um ex-jogador. E tem o Ícaro, que é um ex-jogador que faz, que trabalha em Santa Catarina, ali toda aquela captação de jogadores, não só da base, mas jogadores profissionais, que às vezes não são tão conhecidos. E o Dudu, que trabalha, que é o Eduardo, que trabalha mais diretamente conosco. Então, todos são ex-jogadores. Todos têm alguma coisa pra contar, todos têm alguma coisa pra ensinar, sabe? Então, o que a gente fala sempre pros pais, né, e pros jogadores, sejam jogadores novos ou não, que tem que ser focado, sabe? É a profissão. Tem que aproveitar o momento. O momento passa muito rápido, sabe? Eu sei que hoje tem muitas coisas, tem internet, tem o iPhone, tem o iPad, tem muitas coisas que, né, virou uma coisa muito fácil, assim, de se comunicar, muito fácil de tirar a tua atenção, de tirar o teu foco do futebol. Então, a gente, muitos às vezes não gostam de escutar isso, né? E às vezes até não aceitam. Mas o nosso trabalho é feito dessa maneira. A gente não quer somente ser beneficiado financeiramente, a gente quer dar uma orientação pra que os jovens, principalmente, tenham uma carreira longa. Então, tem algumas coisas, tem algum sacrifício pra ser feito, pra que tu consiga atingir esse objetivo, né? Então, não adianta tu querer só, ah, vamos ficar aqui em Porto Alegre, que é perto de casa, tô perto do meu pai, da minha mãe. Não, tem uma hora que isso vai acabar, tem uma hora que tu tem que te afastar, como é o caso do Lucas, tá lá na Grécia. Tem uma hora que tu tem que te afastar e passa por situações de saudade, mas, ao mesmo tempo, é a tua profissão e exige que tu faça isso. Então, tu tem que ser orientado pra ter aquela convicção, o propósito, aquilo que tu quer e lutar pelo teu objetivo. Tu tendo potencial, com certeza, tu sendo bom profissional, tu vai alcançar o sucesso. Qual a diferença que tu vê do papel do empresário hoje pra época que tu jogava? O que mudou nessa relação? E qual, não sei se mais importante ou tão importante quanto é hoje o empresário na carreira do jogador? É, eu peguei o meu final de carreira com o empresário me orientando, com o empresário fazendo as negociações, sabe? Mas eu acho que é muito importante, eu acho que é muito importante porque é uma pessoa de fora, né? Lógico que a família é muito importante, mas é bom tu ter uma opinião, é bom, às vezes, o jogador ouvir alguma coisa de uma pessoa de fora, sabe? Então, eu acho que tem vários empresários, cada um trabalha de uma maneira, tem espaço pra todos, sabe? Mas eu acho que não tem que estar, em primeiro lugar, no lado financeiro, seja do jogador ou seja do empresário. Em primeiro lugar tem que estar a orientação, em primeiro lugar tem que estar o objetivo, que independente do clube que tu esteja hoje, tu tem que ter um objetivo, tu tem que ter um propósito, sabe? Uma visão daquilo que tu quer e traçar o teu objetivo e a luta, buscar, sabe? Então, eu acho que os empresários são importantes, desde que tu dê o conselho certo e não coloque o dinheiro em primeiro lugar. O Nando Godinho perguntou, pediu se tu pode comentar ou contar um jogo Vasco e Flamengo, onde o Bebeto faz um gol e a bola sai no meio campo depois, vai pra Tito, dá uma meia lua no marcador e mete uma bomba, empata o jogo um minuto depois. Ah, eu me lembro, eu me lembro desse jogo aí. Foi Vasco e Flamengo. A gente estava ganhando de 1x0, acho que o gol do Romário, ganhando Flamengo 1x0 e estava molhado, o campo estava molhado e aí surgiu uma bola na área e a bola até passou por mim, o Bebeto entrou e fez o gol e empatou o jogo. Eu não sei o que me deu na hora ali, porque foi coisa de Deus mesmo, assim, saiu a bola no centro, eu peguei e saí driblando. Saí, driblei uns dois ou três, assim, e chutei de fora da área, dei uma bomba de fora da área e acabei fazendo o gol, nós ganhamos de 2x1. E no Rio de Janeiro, quando tu faz um gol num clássico contra o Flamengo e o Vasco ganha, tu vira rei por um tempo. Paulo, a gente já está há quase 40 minutos conversando e antes de eu encerrar, eu queria fazer um bate-bola contigo, eu te fazer uma pergunta e tu responder com a primeira coisa que vim na tua cabeça, pode ser? Pode, pode. Qual o teu ídolo no futebol? Nelinho. O melhor momento da tua carreira? No Grêmio, campeão do mundo e no Cruzeiro, onde conquistamos muitos títulos, Copa, Recopa, Supercopa, Copa do Brasil, Grêmio e Cruzeiro. E o pior momento da tua carreira? O pior momento da minha carreira? O pior momento, um dos piores momentos que eu te falei, foi quando eu saí do Grêmio, que depois acabou sendo o melhor para mim, e o pior momento é quando tu começa a se preparar para parar. Eu acho que esse é o pior momento. O gol mais importante? O gol mais importante, lembrando rápido assim, foi um gol na semifinal da Copa do Brasil no Maracanã, Cruzeiro e Vasco, que eu fiz um gol de falta quase da intermediária no caso do Germano. Um título que tu queria ter conquistado e não conseguiu? Ser campeão do mundo com a seleção brasileira. O melhor jogador que tu jogou junto? Foram vários, cara. Muitos jogadores que eu joguei. Ronaldo, Romário, Careca, Renato, Casagrande. Joguei com muitos jogadores de alto nível. E com quem tu gostaria de ter jogado e não conseguiu? Comece, porque ele era muito novo na época. O cara mais difícil de marcar? Zé Sérgio, que era ponto esquerdo de São Paulo, jogou na seleção brasileira. O jogador mais injustiçado que tu conheceu, seja por torcida, seja por diretoria? Jogador mais injustiçado. Um jogador, eu não sei se é injustiçado, mas um jogador que eu tenho uma admiração muito grande e acho que jogava muito, mas não tinha muito assim, sei lá se é assessor de imprensa, muita mídia em cima, é o Rivaldo. Eu acho que tudo que o Rivaldo fez, ele merecia muito mais destaque do que ele teve. Se tu não fosse jogador, o que tu teria sido? Se eu não fosse jogador? Empresário. Qual o teu melhor jogo? O melhor jogo foi o Mundial de Tóquio. E o melhor treinador que tu teve? Treinadores foram vários. Treinadores de alto nível que eu tive, posso citar três, o Espinosa, seu Enio Andrade e Jair Pereira. E o pior treinador, o que mais pegava no teu pé? Eu não sei se é o que mais pegava no meu pé, mas eu tive um treinador no Rio que era Sérgio Cosme o nome dele. O cara nota 10, nota mil, como pessoa excelente. Mas uma coisa que eu nunca tinha feito no futebol, eu fiz com ele treino tático sem a bola. Eu nunca tinha feito isso, nunca fiz, uma vez só na vida. O jogador mais resenha que tu conheceu? Mais resenha? Renato Gaúcho, conhece, né? Conheço. Nessa aí, como eu desconfiei que podia ser o Renato, tem alguma história legal que tu possa contar de vocês dois que tenha caducado, que não vai prejudicar ninguém? O Renato tem muitas histórias, mas vou contar uma assim rapidinho. Um dia a gente saiu, a gente morava, a gente morava, não morava junto, mas quando a gente saía mais tarde, como eu morava via mão, eu acabava dormindo no apartamento que era meu, mas que o Renato morava, que era ali perto do Estádio Olímpico. E um dia a gente saiu para jantar à noite e a garagem só tinha, tinha uma vaga na garagem, no prédio, e a gente estava num carro só, no carro do Renato. E aí eu disse para o Renato, Renato, põe o carro na garagem. Não, não, eu vou subir e depois eu vou dar mais uma saída. Deixa o carro aqui na frente, eu vou deixar embaixo do poste que tem luz e depois eu, é rapidinho, eu só vou subir lá, trocar de roupa, tomar banho. Tá bom, tá. Ele foi, deixou o carro ali na rua, aí da pouco tomou banho, se arrumou e desceu. Deu cinco minutos depois, ele voltou, eu estava ainda, eu, naquela noite, eu ia dormir, eu ia dormir cedo, eu acho que tinha treino, outro dia eu não me lembro. Aí ele entrou no meu quarto, bateu chorando, tu tem certeza que eu deixei o carro ali na frente, embaixo do poste? Tenho certeza, não está mais. Eu falei, então se não está mais, roubado. Pô, ele já pediu para guardar, ainda falou para botar para dentro. Eu falei, mas ele falou que ia rapidinho, o cara veio do interior, achando que igual a Poré, igual o Porto Alegre, levaram o carro dele. E qual o título mais importante da tua carreira? Ah, o Mundial, sem dúvida. Paulo, eu gostaria de, mais uma vez, te agradecer por esse bate-papo, espero que você tenha curtido, a ideia é ser uma resenha, contar boas histórias, e que essa pandemia passe logo para a gente se encontrar num futebol, por aí, numa pelada, numa resenha, para a gente se conhecer pessoalmente. Tá bom, Guilherme, foi um prazer, também te agradeço que tu continue fazendo sucesso aí na tuas lives, é muito legal mesmo a maneira que tu faz, eu fiquei contente mesmo, não só pela minha família, meus amigos estarem assistindo também, e eu tenho certeza, que tudo na vida tem um propósito de Deus, até isso que está acontecendo, tem propósito de Deus, eu confio que isso vai passar logo, vai ser uma coisa que nós vamos nos adaptando aos poucos, mas é uma coisa que vai levar um tempo ainda para a gente se adaptar com máscara, álcool gel, essas coisas tudo, mas eu tenho certeza que nós vamos voltar ao normal muito melhores que nós éramos antes, porque a gente vai ter a certeza que nós sozinhos não somos ninguém, sem Deus nós não somos ninguém, Deus não faz acepção de pessoas, e nós dependemos um do outro, nós temos que nos unir, nós temos que orar, nós temos que se alegrar um com os outros, porque passa muito rápido, e agora a gente está dando importância, a família, esse tempo que nós estamos junto com a família dentro de casa, a importância que a gente tem que dar para a família, a família, depois de Deus, é a coisa mais importante que nós temos, e nós temos que preservar. Tomara, graças a Deus, tudo isso passa mesmo, Paulo, brigadão, um abraço, e conta comigo que precisar. Valeu, Guilherme, um abraço e parabéns, e que Deus te abençoe, tudo de bom, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Galera, espero que tenham gostado dessa resenha sensacional com o Paulo Roberto, a gente volta semana que vem com novas lives, com novos jogadores, queria mais uma vez agradecer ao Paulo Roberto, ao Lucas Poleto, filho dele, que foi um dos primeiros convidados, ao Matheus, que é o outro filho dele, espero que todo mundo tenha curtido, me sigam no Instagram, que vocês vão ficar sabendo assim que tiver novas lives agendadas, a gente se encontra logo, e que essa pandemia passe, mas as lives tem que seguir, a gente está curtindo, e está sendo muito legal fazer tudo isso, tá bom? Espero que estejam gostando. Obrigado. 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 Obrigado.